Tem que tirar, senão o carro vai passar por cima Colocar ela pra cá, que ela ia atravessar por esse lado Mas tem casa pra cá Tem mesmo, vou matar ela Eu vou colocar pra onde, então? Vou colocar pra cá Sol quente, a bichinha não... Não vem pra cá pro meio, não, de novo Vai pra aí, ó Tem um mato pra lá, ó Vai Não tem nenhum... Uma árvore alta pra colocar Olha, a gente... Coloca ela nessa árvore aí, vida, ó A gente ia soltar lá, gente, mas ela não tinha nem árvore Tava muito longe, meio da fazenda, o sol muito quente Ela podia morrer de sede Olha, eu morro com ela ali, não dá nem pra ver Mas, ó, pelo menos aqui é mata, ó Aí dá pra... Pelo menos tem mata pra ela Bem que também é água, que bem que tem uma ponte, ó Então ela vai conseguir Ó, aqui embaixo tem um rindinho, ó É O sol tá quente, misericórdia, olha Estralando Ela tá olhando, Jô Oi, menina Você foi salva hoje, meu neném Tem muito salva hoje Eu ia atravessar pra esse lado Mas tem casa pra cá Tem mesmo, vou matar ela, Jô Eu vou colocar pra onde, então? Vou colocar pra cá Ó, Jesus Muito linda Aqui é casa, amor Olha lá, na frente Ei, rapariga Ei, ei, preguiça Preguiça Ela vai amantecer Ah, cuidado Ai, uma mala segurou lá Puxa Ai, meu Deus Espera, mãe, espera É que ela quer subir aqui Ela tá rindo pra nós Segura aqui no meio Ah, ela tá machucada Mas será? Tá Meu pedinho dela tá vermelho de sangue Então, vamos lá Boa tarde, meu povo Aparecendo aqui pra vocês Agora A gente tá na correria A gente fez que eu tô sumida Sumida daqui E aí, né Nem o filtro É Esconde minha cara de cansaço E aí, ó Ficamos aqui na saizinha Com charque frito Neguinha Pátio Todo mundo, gente, tá Tá corrido, sério A gente inventa nossas coisas De última hora Esse lasca é quem? Nós E mais todo mundo Porque todo mundo aqui Graças a Deus Da minha família Tão Todo mundo no pique E limpando Pai, mãe Meus irmãos Todo mundo E aí, a gente também Fica na correria Da burocracia De comprar as coisas Sabe? Aí fica naquele vai e vem Que também não deixa De ser cansativo, né? Mas graças a Deus A gente quer fazer algo Bem especial Aí pra ficar forte Um açaizinho Com farinha E charco frito Tem frango também Assado Gente, por aqui A gente começou a decoração Só que a gente não finalizou ainda Porque pode chover E tem outra E tem outra também Querendo se apresentar Aqui pra gente Mas ainda não Posso confirmar Mas é tão bonitinho